Uma coisa interessante que eu tenho com o Cruyff é que eu sempre gostei da 11, mas acabei não jogando com a 11 no PSV, acabei jogando com a 9. Quando eu cheguei no Barcelona, ele me deu a 10. E eu falei, mister, foi uma honra poder botar a 10, Maradona já colocou a 10, vários, porra, grandes nomes do futebol mundial colocaram a 10, mas, porra, eu prefiro a 11. Eu falei, não, mas por que não, ele falou, porque do meu time, o melhor sempre vai jogar com a 10. Porra, meu irmão, o cara manda uma dessa pra mim, pra tudo, tu vai falar o quê? Vou ficar com a 10 pra sempre. O Cruyff é um cara que tá na minha história, o maior treinador que eu tive na minha carreira, com certeza foi ele. Qual que é a sua primeira memória de vida? Cara, minha primeira memória de vida sou eu, muito novinho, morando no Jacarezinho, mais ou menos, acho que eu tinha 4 anos, 5 anos, meu pai me pegando na mão, eu não conseguindo dormir, e ele me pegando numa mão e a outra mão eu levando uma bola pra gente jogar futebol, jogar bola, bater bola ao lado da linha do trem, lá na favela do Jacarezinho. Essa imagem eu ainda tenho, assim, não é bem clara, mas eu lembro bem, ainda. Interessante. Você falou que não conseguia dormir, isso era à noite, como é que era? É, não, eu tinha asma, né, e era foda pra conseguir dormir. Então, tem dia que não tinha como conseguir dormir, aí meu pai, pra ver se me ajudava em alguma coisa, o futebol, a bola, né, que era tudo pra mim na vida, naquele momento, ou melhor, sempre foi, né? E a gente ia, ficava lá 10, 15 minutos, quando eu voltava, já era, tipo, 11 horas, meia-noite, aí quando eu voltava, eu ficava mais calmo e eu conseguia dormir. Era mais ou menos essa história. Interessante. Então, a bola, na real, ela te acalmava, assim? É, segundo a minha mãe, eu já jogo desde a barriga dela, porque ela sempre sentiu eu chutando lá. Meu pai era, ela trabalhava numa fábrica de tinta, ele era tingidor, mas meu pai também era meio que um pedreiro. Então, ele fazia muitas casas ali na Vila da Penha, quando a gente foi morar, porque eu, com 5 anos, já fui morar na Vila da Penha. Eu ajudava muito meu pai a bater laje, a carregar tijolo, a carregar cimento, essas coisas. Isso eu lembro bem, eu e meu irmão, que nós somos da mesma geração, um ano só a diferença. O objetivo de ajudar meu pai era exatamente pra que eu pudesse ter a oportunidade de seguir em frente jogando futebol, na hora de treino. O salário dele só, como tingidor, não era um salário suficiente pra bancar eu e meu irmão pra ir aos treinos. E naquela época a gente não recebia. Então, esse trabalho, esse bico, vamos dizer assim, que meu pai fazia e a gente ajudava, pô, era sempre muito bem-vindo. A gente fazia amarradão, porque a gente sabia que aquilo ali era pra nosso benefício próprio. Então, isso fazia com que a gente ficasse até mais animado pra trabalhar. Mas era duro. Nessa época, você lembra, assim, de ter assistido em alguma Copa do Mundo, que mexeu com você? Não. Eu, eu tenho, de memória, assim, as primeiras vezes que eu fui ver futebol profissional foram com meu pai. e meu pai é América. América é um time que tem aqui no Rio de Janeiro que, infelizmente, está na segunda divisão do Campeonato Carioca. E eu fui essas dez, vamos chamar, vamos dizer, dez, onze, dez vezes, as dez primeiras vezes, com ele, ver o jogo do América no Andaraí. O América, o Andaraí, é um bairro que tem aqui até hoje, de classe média, no Rio de Janeiro, aqui na nossa capital, e que hoje se transformou, hoje não, lá atrás já tinha se transformado de um shopping, mas era um bairro que era muito tradicional pelo América, porque o América era, o América, o Rio de Janeiro tinham cinco grandes times, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e o América. Infelizmente não é o, a mesma situação hoje, porque o América caiu muito, mas eu aprendi a gostar de futebol vendo o América jogar, por isso que hoje eu também sou o América com muito orgulho. E como é que era ali, você ir com seu pai ver, porque assim, eu lembro a primeira vez que eu vi um jogo de futebol profissional, é muito diferente, né, do que a gente vê assim no dia a dia. Como que você via aquilo, aquilo te despertava algum sonho, como é que era? Cara, o meu sonho de ser jogador de futebol não é vendo o jogador profissional, é jogando, é praticando, é participando das ruas, dos torneios de escola, dos torneios da família, do, meu pai abriu um time chamado Estrelinha lá na Vila da Penha, lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos. É assim, eu não tenho nenhuma imagem, assim, que eu possa dizer, porra, eu vi um jogo de futebol profissional e passei. Eu via porque meu pai era América e eu passei a ser América e ia com ele, até porque eu era muito pequeno, não tinha como ir com ninguém, e não tinha nenhum América, só tinha meu pai. Então, era eu que tinha que ir, era atrás do meu pai que eu ia pra ver os jogos. Você lembra, assim, o que você sonhava? Tipo, o que você queria conquistar? Cara, eu quando comecei a jogar, quando eu comecei a fazer gols, eu comecei a entender que eu poderia ser tão grande como eu fui, inclusive, se eu não me engano, com 17, 18 anos, cheguei a dizer que eu ia fazer o mil gols. Tem uma revista bem conhecida aqui no Brasil que tem essa capa, eu falando, eu vou fazer mil gols. Então, quando eu faço mil gols, ninguém pode dizer que é sorte ou foi por acaso, né? Já estava dito lá atrás. Quando que você viu que realmente, assim, talvez de pequeno ou talvez, como você falou, talvez um profissional, mas o mais cedo, assim, que você viu que você falou, caramba, esse negócio aqui é muito mais fácil pra mim. Eu comecei a ter a consciência de que eu seria artilheiro no próprio Estrelinha. Eu era o menor e aí por eu ser filho do dono do time. Sempre tem, até hoje, né? Ah, o cara é filho do dono do time, o dono tem a camisa, a bola, o campo, paga o campo. E nunca teve, por parte dos meus amigos na época, né? Colegas, companheiros, essa coisa, ele está jogando por causa do pai. Então, eles sempre me respeitaram, mesmo eu sendo o menor, eles sempre me respeitaram, me consideraram e entendiam que eu era o melhor, eu tinha que jogar porque eu era realmente o melhor e eu era o que fazia o gol. Então, essa coisa de fazer o gol já vem lá de trás, lá do Estrelinha, bem pequeno. Você acha que tudo isso que foi construído do Estrelinha até você chegar, por exemplo, no Barcelona, que te deu toda essa confiança ou isso já vinha de você antes? Cara, eu acredito que isso seja uma coisa nata. Eu nasci com isso. e o tempo, a prática, os treinamentos e essas coisas foram fazendo com que eu me tornasse mais confiante junto com o dom que eu tenho. Então, juntou tudo isso, deu esse resultado de mil e dois gols. Você, em algumas entrevistas também já falou que você é um pouco marrento, né? Cara, na verdade é o seguinte, eu já fui tudo, marrento, nojento, babaca, escroto, mas eu acredito que isso seja muito daquele momento que tu vive, no meu caso específico. Como eu tive muita dificuldade para chegar, passei por tanta coisa, acho que eu quis extravasar tudo aquilo lá de trás que eu passei, mas o tempo passa para todo mundo, né? Tive o meu auge, hoje eu estou com 55 anos, se você me perguntar, pô, você faria tudo de novo? Faria, mas com a cabeça de hoje faria mais de uma outra forma. A maioria das pessoas desse mundo, todas elas podem falar de trabalho duro se elas trabalharem duro, mas não são todos que têm o talento no que fazem, isso é uma... Cara, na verdade é o seguinte, se você for ver, fizer um levantamento aí, vamos falar de esporte, né? Generalizar. A maioria desses grandes gênios daquele determinado esporte, eu posso te afirmar que eles trabalharam duro pra caralho, mas se eles não tivessem o talento que eles têm, eles não seriam gênios que foram, ou são. Essa é a minha definição para gênio. Tem o bom jogador, tem o craque, tem aquele cara que joga pra caralho. Mas gênio, são poucos. Não estou falando do futebol, estou falando do esporte em geral. E pra chegar onde eles chegaram, parceiros que são ou foram, os caras ralaram. E ralaram muito. Quando eu digo ralaram muito, é praticaram muito aquilo que... Por exemplo, futebol. Eu nunca fui um cara de treinar muito, mas eu pratiquei muito o que eu gostava de fazer, que era fazer gol. Então, assim, a cada dez dias, oito desses dez dias, um determinado momento da minha vida pra frente, eu praticava finalização. Entendeu? Eu não ficava mais correndo em volta do campo, eu não precisava mais correr sete quilômetros. Não é que eu não precisava, é que eu fazia um tipo de treinamento que era o treinamento específico pra eu fazer aquilo ali. porque eu, depois dos 35, eu joguei até os 41. Os últimos seis anos da minha vida, por exemplo, eu botei na minha cabeça que eu não estava mais com vontade de jogar bem. Queria que se foda jogar bem, eu queria fazer gol pra chegar aos mil gols. E aí, as pessoas, pô, tu era o egoísta. Claro que não, pô. Se eu faço gol, significa que eu ganho. E meu time também ganha. Então, automaticamente, as coisas vêm junto. Então, esses eram meus objetivos. Eu treinava essa prática de finalizar pra chegar na hora do gol. Tanto é que eu posso dizer que eram pouquíssimas vezes que eu deixava de aproveitar as oportunidades que eu tive. Tem uma fala sua que é muito interessante que, não sei quem te pergunta, sobre esse lance de passar a bola pra você ou passar a bola pro outro. É, essa coisa é o seguinte, eu sempre me considerei o melhor dentro de campo. Quando eu falo melhor, o matador, o artilheiro. Então, quando eu recebo uma bola, se tá impossível de eu finalizar, eu passo pra uma outra pessoa. Se tiver quase impossível, eu tento finalizar. Ou seja, na situação normal, eu tento porque eu sou melhor. Se eu não conseguir, na minha concepção, era esse com certeza não vai. É mais ou menos por aí. Por que que ninguém consegue entender isso? Porque no basquete, por exemplo, isso é muito normal. Numa hora, no final do jogo, que tá aquele negócio da bola pro Michael Jordan, da bola pro Kobe Bryant. por que que no futebol o pessoal tem esse preconceito? Eu não sei se agora, mas lá atrás, na minha época, as pessoas entendiam bem. Tanto é que dava uma bola pra mim. Assim, vários companheiros que jogavam comigo, eu sentia que eles também tinham condição de fazer o gol, mas era muito mais simples pra ele dar pra mim. Porque talvez se eles perdessem aquele gol, haveria uma cobrança muito grande. e eles dando a bola pro Romário e sabendo o que o Romário vai fazer, eles também estão participando diretamente do gol. Então isso é bom pra todo mundo. E você não sentia pressão nenhuma nisso? Porra, adorava quando a bola... Assim, a minha diferença pra muitos que jogaram e jogam futebol, futebol, eu costumo dizer o seguinte, o gol, quando eu pegava a bola na frente do gol, ele crescia. E os caras, pros caras, ele diminui. Então isso é mais difícil pra eles, com certeza. Interessante. Interessante. E você falou que a partir de um determinado momento você começou a treinar mais, né? Treinar mais esse tipo de finalização. É assim, eu sempre... Na verdade é o seguinte, já bem diante, depois de um determinado momento, a parte física passou a ser importante no futebol. Então a minha geração também passou nesse momento. Então a gente tinha que estar bem fisicamente. Então, quem não treinava não podia estar bem fisicamente. Então ninguém pode dizer que eu não treinava. Eu posso afirmar que eu treinava diferente dos outros. Ah, mas você treinava menos. Não, treinava menos. O cara dá lá sete tiros de mil, ou faz sete quilômetros correndo, eu dava cem chutes, cinquenta chutes. Se tu fosse ver na época lá o meu batimento, poderia estar igual ou até mais do que o outro. Então, eu não treinava nem mais nem menos, eu treinava diferente. e eu passei a treinar nesses últimos seis anos específico do que eu queria fazer, que era fazer gol. Na conversa que eu tive com o Ronaldo, ele falou que o problema do joelho dele, ele acha que foi muito por ele treinar igual todo mundo, em vez de fazer um treinamento específico, como você fazia. Eu, particularmente, sempre, quando eu entrava em campo, como eu te falei, esse determinado momento no final da minha carreira dos seis anos, era com esse objetivo, fazer gol. Então, assim, eu tinha que estar sempre preparado e uma outra coisa também que era importante é o seguinte, vamos imaginar que eu já tinha feito quatro gols. Na minha cabeça, a próxima bola vai ser a última, então eu tenho que fazer o quinto. era sempre assim, estava zero a zero. Quando eu recebi uma bola para fazer o gol, eu só vou receber essa. Tinha que fazer. Então, eu estava, tinha feito dois, por receber aquela bola, não vou receber mais, tenho que fazer o terceiro. Então, eu me concentrava muito para fazer os gols. Então, por isso que eu fazia muito. Interessante. Teve uma época, eu acho que foi logo no começo, no Vasco, que teve um, alguma coisa lá que falaram que você não estava correndo, se não me engano, o Dunga falou assim, falou um negócio, falou não. Teve um momento quando o Tita foi jogar no Vasco, o Vasco teve uma caída de rendimento, e o Tito e o Roberto entendiam que eu, como o mais novo, tinha que correr para eles. E eu falava para eles que eu não poderia correr para eles. Eu corro para o time, e automaticamente, o que eu corro para o time está muito bom, porque se você for ver artilharia, eu era sempre o artilheiro com no mínimo o dobro deles. E numa conversa dessa entre os jogadores, o Dunga chegou e falou, se o problema é que se essa indireta for para o Romário, a partir de hoje, correr, pode cobrar para mim que eu vou correr para ele. Deixa ele lá fazer os gols que ele tem a importância dele desse jeito. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele entendeu isso cedo, né? É. Inteligente, né? Diferença de outros. Você fez muito sucesso aqui no Brasil, foi para a Holanda, e cara, você é um cara que demonstra amar muito o Rio de Janeiro, praia, sol, e na Holanda a conversa era diferente, né? A chegada da Holanda foi o seguinte, eu fui para as Olimpíadas de 88 em Seul, e o Vasco, já tinha uma conversa com São Paulo, São Paulo, que, no caso, meu contrato tinha acabado, teve até uma polêmica, eu quase acabei não indo porque não tinha seguro, essas coisas, mas, enfim, depois acabou ficando resolvido. E também, o Porto foi um time que apareceu ali por uma probabilidade de eu ir. Acabei indo para as Olimpíadas, quando eu voltei, apareceu o PSV. E aí, foi bom para o Vasco, foi bom para mim, principalmente para mim. E, assim, foi a primeira oportunidade que eu tinha na minha vida aos 20 anos, 22 anos, que naquela época ainda era novo, 22 anos. Os jogadores de futebol saíam do Brasil 22, 23, 24, 25. Hoje sai com 15, 13. Tem outros que até nascem já lá. Resumindo, cara, a dificuldade foi enorme. Primeiro, um frio do caralho. eu, carioca da Gema do Jacarezinho, acostumado a ir à Praia de Ramos, Ilha do Governador, Copacabana, Barra da Tijuca, jogar futebol na rua. Chegar no país da época do frio estava bem abaixo de zero, alguns graus abaixo de zero. E nunca tinha saído para morar em lugar nenhum. Ainda casei com uma menina que era mais ou menos 8 anos mais nova do que eu, tinha 22, ela tinha 17, ou seja, 5 anos. de menor ainda, vamos dizer. Então, as dificuldades eram enormes. Frio, a responsabilidade de levar uma esposa mais nova, a língua, difícil para a caceta. Enfim, muita dificuldade. Só que é o seguinte, a necessidade de começar a fazer uma, ter uma condição financeira melhor, eu passei por cima de tudo isso. entendeu? Porque no dinheiro, por exemplo, aqui eu ganhava um real, lá eu fui para ganhar quatro reais, quatro mil reais. A diferença era essa. Nem se compara ao de hoje, mas era muita diferença. Então, eu tinha que colocar na cabeça para eu me tornar um cara financeiramente independente, futuramente, já pensando nisso, eu tinha que superar essa adversidade. E, cara, com isso, eu fui passando por cima. Foi difícil para caralho, faltei alguns treinos, fiquei barrado em alguns jogos, discutir algumas vezes com alguns companheiros, com alguns treinadores, principalmente nos, vamos dizer, dois primeiros anos que eu passei lá, quase cinco temporadas e meia. Então, assim, foi complicado, foi difícil, mas valeu a pena. E, assim, eu passaria por tudo isso de novo se eu estivesse naquela situação lá atrás. daquela época da Holanda, o que mais te marcou ali? Cara, o que mais me marcou na Holanda foi o frio. Tinha frio de 17 graus abaixo de zero e tinha determinados dias que eu não aparecia para treinar, na verdade, eu não saía de casa. Na verdade, eu me lembro que uma vez, três vezes, três dias, eu não saía de casa. Ou seja, faltei três dias de treino. E aí, os caras começaram a ficar preocupados, bateram lá em casa e eu não atendia. Porque era tanto frio, tanto frio, cara, que me dava tristeza. Inclusive, para te falar a verdade, em determinado momento, passou na minha cabeça, pô, eu vou meter o pé porque está brabo. Só que aí, vinha aquilo que eu acabei de falar. Não posso. É aqui que eu tenho que fazer, começar a fazer a minha carreira financeiramente, falando, para me melhorar. E sabia que, futuramente, logo, logo, eu ia sair de lá. Porque o PSV, hoje, inclusive, é bem maior do que na época. Quando eu fui, o PSV, por acaso, tinha sido campeão da Champions League. Hoje é a Champions League, tinha um outro nome. Então, era grande. E assim, já estava no topo porque ele tinha sido campeão. Então, é... Só que é o seguinte, ele era muito maior na Holanda do que no mundo em geral, principalmente, na Europa. Eu sabia que ali ia ser um chamoscado, um degrau, um trampolim para eu ir parar em outro como eu parei no Barcelona. Assim, o frio foi o que mais me chamou a atenção ali negativamente. E a língua também nos primeiros anos, como eu tinha muita relação, acabei conhecendo dois espanhóis, dois portugueses, um italiano e uma família de brasileiros. Então, assim, porra, o que eu menos falava era holandês. Então, não só eu, quando a gente tem, quando a gente sai para jogar em outro país e tem uma relação com pessoas que falam com a nossa língua todos os dias, a tendência é você ter mais dificuldade de aprender a outra língua. Mas, aos poucos, acabou acontecendo. E positivamente? Positivamente, era o futebol que era jogado de uma forma que me favorecia. Por mais que as pessoas poderiam não entender, eu tinha muito mais facilidade de jogar lá na Europa do que jogar aqui. Inclusive, lá, naquela época, eu, para mim, treinava menos do que aqui. E eu conseguia, as pessoas entendiam que eu conseguia fazer o que eu tinha dificuldade aqui, que era treinar específico, finalização. Eu treinava muito isso no PSV. Então, assim, a forma de treinamento lá, por mais que fosse muito frio, eu gostava de treinar daquele jeito deles lá, na época. Interessante. Isso aí que você, acho que você meio que deu uma mudada no futebol, com esse seu treinamento específico, vamos dizer. Claro, eu, como eu sempre falei dessa importância desses treinamentos específicos, eu tenho certeza que eu tive uma importância, uma relevância muito grande para o nosso futebol brasileiro, que muitos dos treinadores, preparadores físicos e responsáveis pelos seus times, começaram também a entender que era importante treinar os seus atacantes daquela parte específica e os seus defensores também, os próprios goleiros. tchau, o de Kroos te chamou para ir jogar no Barcelona, como é que você recebeu essa notícia? É, cara, na verdade, assim, eu já estava finalizando ali o ano, a gente não tinha conseguido ganhar o campeonato holandês, a minha relação com a torcida do PSV já estava meio estranha, porque eu estava querendo ir embora, eu já tinha brigado com o treinador, então aí aparece o Barcelona com esse interesse e o Barcelona sempre foi o Barcelona, né? Então, assim, e principalmente treinado pelo Cruyff, a motivação foi porra do cacete, a alegria, assim, essa satisfação de ter feito um puta de um trabalho na Holanda para ser reconhecido no maior clube de todos os tempos, que é o Barcelona. então isso para mim foi muito motivador, muito interessante e fui amarradão como se eu fosse jogar o meu primeiro jogo lá. Foi do caralho. E como foi quando chegou lá a conversa com o Cruyff? Como que era? Cara, assim, o Cruyff se tornou um dos meus grandes amigos que eu fiz no futebol. Ele sempre foi um cara muito... cobrava muito a parte técnica e tática dos seus jogadores e comigo não foi diferente. uma coisa interessante que eu tenho com o Cruyff é que eu sempre gostei da 11, mas acabei não jogando com a 11 no PSV. Acabei jogando com a 9. Quando eu cheguei no Barcelona, ele me deu a 10. E eu falei, Mister, pô, uma honra poder botar a 10. Maradona já colocou a 10. Vários, porra, grandes nomes do futebol mundial colocou a 10. Mas, pô, eu prefiro a 11. Não. Falei, caralho, meu irmão. Eu tô dando a 10. Todo mundo quer a 10. Mas por que não? Ele falou, porque o meu time, o melhor, sempre vai jogar com a 10. Porra, meu irmão, o cara manda uma dessa pra mim, pra tu, tu vai falar o quê? Vou ficar com a 10 pra sempre. Então, esse ano e meio, esse um ano e meio que eu fiquei no Barcelona, acabei jogando com a 10 por esse motivo. Tive uma relação muito boa com ele. A gente se tornou amigo. Até mesmo depois, quando eu parei de jogar ele pra ele treinar, a gente teve alguns contatos. Infelizmente, ele faleceu, né? Mas o Krofi foi um cara que tá na minha história. O maior treinador que eu tive na minha carreira, com certeza, foi ele. Todo mundo fala que ele era um gênio, né? Eu não tive o privilégio de nunca conversar com ele. Mas como que dava pra sentir essa genialidade dele? Cara, eu não acompanhei muito o Krofi jogando. Eu tive o prazer e a honra de conviver com ele como treinador. E é o seguinte, às vezes tem jogadas que são quase impossíveis de ser feitas. E ele mandava determinados jogadores fazerem aquele tipo de jogada. e aí eu vi, ninguém me contou não, o cara, pô, mexa, que foda, não dá pra fazer, cara. Ah, não dá? Pegava a bola e fazia. Entendeu? Tipo, vou te dar a bola, tu domina, vira, joga ali que tu vai acertar. Aí eu botava uma camisa ali atrás. O cara fazia e tal, 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 e não fazia. Ele fazia, se ele não acertasse na primeira, ele ia acertar na segunda, na terceira. Então, o que ele pedia pros jogadores dele fazer, ele já, com a idade dele, ele conseguia fazer. Imagina o cara, aí tu imagina o cara lá atrás jogando. Não tem como tu pensar diferente, o cara era foda mesmo, entendeu? Assim, por que a gente se deu muito bem? Que por acaso, tudo que ele pediu pra eu fazer, eu fiz. Então, ele me respeitava. Então, era uma relação de mão e contramão. Você lembra de algum conselho específico que ele te deu, que te marcou de alguma forma? lembra? Quando eu atrasei pra Copa do Mundo, ele falou assim pra mim, os caras estão querendo fazer uma reunião contigo aí, vai dar uma merda do caralho. Melhor tu não ir. Eu falei, eu vou. Então, foda-se, vai. Foi isso. Óbvio que você não deve ter gostado de não ter sido convocado pra maioria da eliminatória, mas eu acho que o enredo de você ter ido só no último jogo deixou o seu filme muito mais rico. Ah, claro que dentro do futebol, pra minha carreira, eu ali deixo de fazer gols, né? Deixo de jogar, que são coisas que eu mais gostava na vida, né? Jogar e principalmente fazer gol. esse problema que eu tive com a comissão técnica, eu acho que eu deixei de jogar uns 10 jogos, 10 a 15 jogos, entre eliminatórias e amistosos. mas o enredo acabou sendo muito positivo porque eu cheguei no momento onde todo mundo estava querendo ao momento que eu tenho certeza que se não houvesse uma necessidade real, eles não me convocariam de novo e se eles não tivessem me convocado e o Brasil estivesse numa situação bem mais cômoda naquele jogo. Ou seja, se o Brasil tivesse já classificado naquele jogo, eu tenho a consciência que talvez o Educa tivesse disputado a Copa de 94 porque eles não me aceitariam. Não é o que eles dizem, mas essa é a grande verdade. Então assim, a situação acabou sendo muito mais importante pra mim e eu entrei, passei a ser visto de uma outra forma na história do futebol mundial por esse momento e acabou sendo muito positivo. Negativo na parte que eu estou te falando que eu poderia ter jogado mais jogos, que eu poderia ter feito mais gols, mas nem tudo é perfeito. E ter mais gols pela seleção, bater mais recordes. Claro, exatamente. Você sempre foi ligado nos recordes? Cara, recordes sempre foi bom bater e eu com certeza tive a oportunidade de bater muito como agora tem gente aí quebrando os meus. Isso faz parte. A vida é assim. Desse jogo do Uruguai, todo mundo sabe da história. Você já falou algumas vezes que foi a melhor partida da sua vida e eu estava assistindo os lances e acho que vai ser difícil ver alguém fazer o que você fez naquele jogo. Eu também acho, cara. Acho, não tenho quase certeza. Foi não só para mim, mas para muitos que estiveram ali jogando ao meu lado e muitos que viram, confirma isso. Talvez tenha sido o jogo mais foda que um jogador de futebol possa ter feito, principalmente com a camisa de um clube que foi ali. Ali eu posso dizer que eu levei um 11. De 1 a 10 eu levei 11. com certeza. Antes do jogo, você lembra qual que era o que estava passando na sua cabeça? Cara, o que passava na minha cabeça era tipo assim, colocar dentro do jogo aquilo que eu vim para colocar. Fazer gol, me divertir, ser feliz e mostrar esses filhados das putas da comissão técnica que eles tinham que ter me convocado bem antes. Era isso. Foi isso que eu entrei com esse seu objetivo. Sangue no olho. É. Mas tipo, tranquilão, fazer o que eu gosto de fazer, jogar o futebol. É que para você nessa situação você não tinha pressão, né? Graças a Deus, não. Não sentia nenhuma pressão? Nenhum momento eu tive assim, me sentir, porra, eu tenho que jogar para caralho porque eu tenho essa responsabilidade. Como eu te falei, eu entrei para jogar o futebol feliz, me divertir e quando acabar eu vou ter que esculachar esses merda. Era mais ou menos isso. Tem a história que o Ricardo Rocha conta, né? Você falou que ia dar duas canetas, dois lençóis e aí acabou o primeiro tempo ele e o... tinha mais um no banco. Agora não me lembro. E aí, eu falei, calma, os dois lençóis já foram, as duas canetas, os gols são agora depois do segundo tempo. Tudo tem sua hora. Foi o que aconteceu. Quando você faz aquele primeiro gol, você para. é a ficha caindo ali, o que que é? E aí depois você vai e faz um... Cara, eu vou te falar, eu não consigo lembrar exatamente o que passou ali, mas eu posso dizer o seguinte, eu cabeceei, caí, parei e vi a multidão, né? gritar meu nome, gritar gol, eu não consigo lembrar o que que passou, mas com certeza passou coisa do caralho ali. E aí indo para a Copa, você queria entender por que que você falou aquilo de... não, se o Brasil não for campeão... Cara, por algum motivo. Primeiro porque eu tinha a convicção de que eu ia fazer a Copa da minha vida, que eu iria ser o melhor. E eu acreditava muito naquele grupo, porque o grupo não saiu, não vou dizer desacreditado, mas não saiu do país como o grupo que tinha total condição de ganhar a Copa do Mundo como outros já saíram. e eu confiava nos caras. Aquela geração ali, ela era preparada para ganhar porque a gente já tinha ganho na Copa América num dia, no ano de 89, né? E a gente já tinha outros títulos também antes da Copa de 94. Então a gente estava preparado para ganhar. E eu, quando trago a responsabilidade para mim, que eu era o grande nome daquela seleção, eu diminui a responsabilidade para os caras. Então, assim, acredito que aquilo ali foi uma forma que eu encontrei de deixar os caras relaxados. Se tiver que entrar a pica, entra no meu, não entra no deles. É mais ou menos isso. E você falava isso com essa certeza, entendeu? Era o seu instinto? Natural, natural. Isso está embutido no dom? Sempre foi. No dom e na prática, né? Dom e na prática. Tem uma história interessante que eu quero deixar você falar, que é o lance do bicho, né? Ah, isso foi sempre quando tem divisão de premiação, sempre tem problema. Isso é histórico, né? Eu estou falando na minha época, né? Clube, seleção, e aí na Copa do Mundo existia um determinado valor que era dividido pelos 11 que jogavam, pela comissão técnica, 3, 4, e aí os outros reservas, porque na época eram 23 jogadores, mas não podiam ficar os 23 no banco. Alguns ficavam fora do banco. Então, entre os jogadores, eram divididos de três formas, titular, reserva e aqueles que não participaram. E da comissão técnica também, tipo, o treinador, o preparador físico, o médico e o outro lá recebiam o valor e os outros menos. E aí, roupeiro, massagista, roupeiro eram dois, massagista eram dois, a gente tinha cozinheiro, a gente tinha um cara que trabalhava no telefone, recebiam alguma coisa que os jogadores davam. Então, eu entendi que isso não era correto. Estava todo mundo ali no mesmo barco. Então, eu puxei essa ideia de dividir. São quantas pessoas que estão aqui hoje na comissão? Vamos imaginar. 40! Então, o Romário, que era o maior nome da seleção, e o cozinheiro, nada contra o cozinheiro, porque ninguém sabia quem era, que não estava no dia a dia. Vão receber igual. e aí, fui falando com alguns jogadores e teve essa reunião em relação a isso. Alguns, que eu não lembro, se não ia te falar. Foram o contrário, mas aí acabou a maioria ganhando e foi isso que aconteceu. Isso foi muito bom para todo mundo. Todo mundo se sentiu no mesmo barco, com a mesma obrigação. E eu acredito que, a partir desse momento, a seleção ficou mais forte. Eu já ouvi também dizer que em 90 não foi bem assim, né? Isso foi uma lição... 90 foi totalmente diferente. Em 90, tinha um problema de dinheiro de patrocinador e que chegava para a gente que o valor era um, que, na verdade, a gente descobriu que o valor era outro. Então, esse foi um problema sério, discussão sobre isso. E um outro problema também que atrapalhou muito foi da parte tática, porque eu acabei não estando 100% tecnicamente, nem fisicamente, nem clinicamente, porque eu tive um problema de lesão nesse pé direito aqui, quebrou a fíbula e tive... arrebentaram os ligamentos. E aí, mesmo assim, os atacantes queriam jogar com três, os defensores queriam jogar com três. Então, havia um impasse e o Lazzarone, que era o treinador responsável, acabou não conseguindo manter o grupo. Não decidiu e ficou todo mundo meio aborrecido e o caralho. E esse assunto também do dinheiro do patrocinador, e aí a seleção de 90, que é uma seleção muito boa tecnicamente, acabou não se concentrando no que tinha que se concentrar, que era dentro do jogo, diferente da 94. Então, a gente acabou perdendo, porque a gente realmente não foi para ganhar. Não foi pronto para ganhar. e perdeu. A Copa do Mundo, se tu não estivesse 100% com o objetivo, pouca coisa atrapalha. Você vê aquela Copa do Mundo de 2088, que eu não fui, não estava lá. Se me perguntar o que aconteceu, não sei, porque eu não estava, nunca perguntei, nem quero saber. O Brasil foi jogando de uma forma até a final, aquele problema do Ronaldo acabou desorientando, desconcentrando a seleção, e a gente acabou perdendo aquela Copa do Mundo. Time aquele que, na minha opinião, tinha total condição de ganhar a França na final. O Brasil inteiro queria você ali, mas você não foi e você não só não foi, como foi comentarista. Como é que você levanta de um choque, de um baque daquele e ainda vai para comentar dizendo que você tinha que estar lá jogando? Como é que é isso? Sim, cara, na verdade é o seguinte, quando eu aceito ser comentarista, eu entendo que ali era uma forma de eu passar as minhas ideias, os meus posicionamentos em relação ao que estava acontecendo ali dentro do campo. Era uma forma indireta de eu também participar da Copa do Mundo. Porque eu acabei depois de dois, três, quatro dias entendendo que realmente a ficha caiu e eu não vou jogar a Copa do Mundo. E me veio esse convite e falei, pô, já era que eu não vou jogar, eu posso participar indiretamente falando aquilo que eu tenho vontade de falar e o que eu estou vendo ali dentro de campo. Foi por isso. E como foi a experiência? Foi ótimo, gostei muito. É claro que ser comentarista, na minha opinião, é uma das profissões mais fácil que ter no mundo. Porque tu tem que falar o que tu vê e tem gente que erra. É foda. Depois da Copa, você tem aquele lance de demorar um pouco para voltar para o Barcelona. Tem aquela famosa história do conselho que o Cruyff te deu e tal, falou com os caras e tal. depois de um tempo que você viu que você queria voltar para o Flamengo. Então, assim... Não, não é do Flamengo. Na verdade, é o seguinte, quando eu voltei para a Copa, voltei para o Brasil, eu não tinha em mente a real, o real poder do que era ser campeão do mundo e senti isso. Cara, foi uma coisa muito positiva, a habilitação do caralho do povo brasileiro onde eu ia e tal. Então, eu acabei ficando um pouco mais tempo aqui do que o normal. Os jogadores do Barcelona se apresentaram, eu acho que me apresentei com 15 ou 20 dias depois ou um pouco mais, enfim. Mas eu saí daqui indo para o Barcelona, assim, vou voltar. Não tinha Flamengo ainda. Falei, vou ter que voltar para o Brasil, porque é aqui que eu sou feliz. E apareceu o Flamengo. Oficialmente apareceu o Flamengo nos últimos dois, três meses daquele ano de 94. E com o Kleber Leite, principalmente depois, se eu não me engano, as eleições do Flamengo que foram em novembro, quando ele se tornou real mesmo, ganhou a presidência, aí começou o papo mais direto e a possibilidade de aparecer, eu voltei. Financeiramente, não foi a melhor opção naquele momento, porque eu preferi ser feliz do que rico, mais rico, né? E foi isso, mas já amarradão. Aparei isso de novo. Hoje se discute muito, isso fora do futebol, se discute muito de profissão, de você ter um trabalho no escritório para pagar suas contas ou você fazer o que você gosta, né? As pessoas discutem muito isso. explica para a gente um pouquinho mais a fundo como é que foi o seu raciocínio para tomar essa decisão. Cara, na verdade, quando você faz uma escolha como eu fiz, você não pode ficar fazendo contas de valores, números, dinheiro, porque senão você não toma decisão. Então eu deixei isso em segundo plano e fiquei pensando nas coisas boas que iriam acontecer mesmo sabendo que eu ganharia menos. Claro que, porra, eu não vim aqui para não ganhar nada. Por mais que eu passei a ser o cara que mais ganhei, foi o maior contrário da história daquele momento do futebol brasileiro, mas mesmo assim ainda era inferior ao que eu iria fazer com o Barcelona há mais três anos. e o meu pensamento foi esse, foi que eu ia estar perto dos meus pais, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, minha praia, meu funk, meu hip hop. Enfim, é isso. O meu sol, Barra da Tijuca, que é o bairro que eu mais amo, que eu adoro estar aqui na Barra. Então, tudo isso não podia botar na balança com o dinheiro. Esqueci isso, pensei só nisso. E foi isso que aconteceu, por isso que eu vim. Resumindo, foi isso. Isso foi devido, talvez, na época do PSV, você ter abdicado tanto dessas coisas? É, cara, eu sofri lá atrás para ter essa possibilidade de não sofrer de novo. Eu já fiz esse sacrifício. E agora que eu estou com uma condição bem melhor de vida, financeiramente falando, do que a gente está falando de 94, 95, para 88, o quê? Oito anos? Sete, oito anos. Oito anos. Eu preferi ser feliz. Até porque eu tinha ali 29 anos, hein? Como acabou sendo. Se por acaso acontecer de ir na frente, aparecer uma oportunidade boa financeiramente e de ir de novo, foi o que acabou acontecendo. eu acabei indo para o Valência em 96, depois fui para o Valência de novo em 97, entendeu? Depois fui para o Saad, depois fui para o Miami, depois fui para o Adelaide. Então é o seguinte, aquele momento ali, eu fiz aquilo que o meu coração mandava. Na época do futebol, você teve alguns problemas de brigas com técnicos, talvez por não ser político, né? cara, na verdade é o seguinte, todo mundo é político no dia a dia da vida, né? Hoje, eu estou exatamente na política partidária. e eu acho que eu também, de um jeito diferente de hoje, eu também fazia a minha política que a gente faz no dia a dia. É claro que é diferente, mas independente da política. Por exemplo, na política hoje, como senador, eu também tenho meus problemas, porque eu continuo com a mesma personalidade, eu sou o mesmo Romário de lá de trás. então esses problemas que eu tinha e tive com os treinadores, com diretores, com presidentes de clubes e de federações e confederações lá atrás, é por causa da minha autenticidade, por causa da minha personalidade, por causa daquela coisa de que ter vontade de falar e falar. O futebol nunca deu espaço para esse tipo de pessoa, de jogadores, né? Hoje, muito menos. Então assim, eu estava um pouquinho eu era um pouco diferente dos outros. Eu, pouquíssimos outros que existiam também, que tiveram, foram assim também. Isso na concepção das pessoas atrapalhavam. Então eu atrapalhei. Você acha que isso te atrapalhou ou não? Ah, com certeza. Eu acredito que isso me tirou talvez mais duas Copas do Mundo, mais duas Olimpíadas, esse meu jeito de ser sincero, objetivo, marrento. Com certeza se não tivesse tido, se eu não tivesse sido assim, eu poderia ter participado de mais esses eventos que eu te falei. Explica o marrento. O que que... Porque todo mundo fala marrento, 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 mas eu queria ouvir de você. Por exemplo, quando eu nasci, o papai do céu falou que ele é o cara. Isso é uma forma de ser marrento. Entendeu? As pessoas entendem isso como uma forma de ser marrento, mas não, mas é a realidade. quando você passa a conhecer e ter noção do que você pode fazer ou tu pode responder as pessoas na tua profissão, porque muitas pessoas falavam pra caralho, o Romário gosta de noite, o Romário gosta de treinar, o Romário é mulherengo, o Romário respondão. Mas aí, no jogo, pum, dois, três, quatro gols, o cara é foda, ele é marrento, mas ele respondia em campo. Então, é isso. Entendeu? Assim, na minha concepção, o cara é marrento, é o cara que vai lá e fica falando, mas o cara não faz nada. Fanfarrão, né? É. Você não, você falava e fazia. Mas eu tive minha fase de fanfarrão também. Todo mundo sabe quem você é, todo mundo sabe que você é um cara que mete muito gol. Como é que você está sempre livre? e ele falou que você falou pra ele é o seguinte, cara, eu fico aqui parado. E aí, eles vão jogando e a bola vem pra mim. Cara, na verdade é o seguinte, primeiro, pra eu fazer a quantidade de gol que eu fazia, eu tinha que me posicionar bem. Eu sempre fui o menor e nem por isso eu não fazia gol de cabeça. Você pode ver os meus gols de cabeça, 90% dele, eu sempre cabeceio na frente deles ou atrás deles, do zagueiro que eu quero dizer. Então, isso é posicionamento. E aí, chegava um determinado momento do jogo que o meu jeito de jogar era sempre foi, eu era tranquilo na minha. Eu não fazia lad, eu não driblava as pessoas pra esculachar os caras. Eu não fazia movimento pra sacanear os caras. Os meus movimentos, os meus dribs dentro do campo, independente do resultado do jogo, eram sempre objetivos. Então, isso era uma coisa que eu tinha de positivo em relação aos zagueiros que os caras sabem que eu respeitava os caras. Se era de um time menor ou se era da seleção da Alemanha. E eu sempre fui um cara que nunca participei dos 90 minutos pra caralho. E muitas das vezes as pessoas achavam que, porra, deixa ele lá quieto que ele tá quieto. O meu quieto era uma estratégia de quando eu vamos esquecer e aí eu aparecia. Esse era o meu jeito de jogar, era a minha forma de fazer gol. Foi uma saga pra fazer o mil gols. então tu deve ter com certeza visto imagens do gol 990 até o mil. Cara, assim, eu já tinha 41 anos. A tendência é que o cara mais velho, pra continuar jogando em alto nível como eu joguei, por mais que eu corresse menos do que o outro, eu cansava muito mais. Então, assim, aquela imagem que com certeza tu viu, foi uma imagem depois do jogo cansado pra caralho, que ali naquele momento o cansaço não era, era muito mais mental do que físico, porque o que acontece? Eu, quando eu estava próximo do mil gols, o meu esforço não era mais o físico, era o mental, porque eu tinha que pensar muito mais que onde eu era mais novo, porque eu entendia que é o seguinte, não dava mais pra disputar pra fazer um gol na parte física, então eu tinha que pensar pra caralho, onde que eu vou estar, o que que eu tenho que fazer, como é que eu vou sair desse zagueirão aí, entendeu? Então quando acabava o jogo e principalmente que eu tinha feito, se eu tivesse feito o gol, era um cansaço duplo, muito, a cabeça saía cansada, era assim, com certeza deve ter sido imagem depois desses gols aí. Foi do gol mil, na real. Pior ainda, imagina, o gol mil, se eu não me engano, foram cinco ou seis jogos pra fazer o gol mil, e porra, o marromaria atrás de mim, ao longo desse tempo. Amigos meus vieram da Holanda, amigos meus vieram de Miami, amigos meus vieram da Austrália, e a porra do gol mil não saía, eu já tava ficando puto e eles também. Tanto é que alguns deles acabaram indo embora, acabaram não vendo o gol mil pessoalmente, alguns até conseguiram. Então é o seguinte, imagina, porra, vamos fazer essa porra logo. Vou perguntar pra você de três histórias que outros atletas falaram de você. A primeira é uma incrível, que é o Guardiola, que tem um vídeo curto que eu assisti, ele falando o seguinte, cara, o Romário, quando ele chegava no vestiário, eu já sabia se ele ia fazer três gols ou não. Dependendo do meu humor, né? Como é que era isso? É, cara, eu nunca prestei muita atenção nisso, não. Mas é claro que, cara, isso depende muito do dia, depende muito do como você acorda ou como foi o seu dia anterior e dependia muito do dia adversário. Porque eu sempre fiz gol, pra mim, valia contra o menor time como se fosse Alemanha, Argentina, Itália. Mas claro que tem gols contra determinados adversários que, porra, é mais legal fazer, é mais gostoso. ter uma importância maior. Então, assim, eu li também, eu já sabia, ele já tinha me falado lá atrás e eu vi também algumas vezes ele falava isso mesmo. As pessoas também falavam isso. Dependendo do jeito que eu me colocava ou me posicionava ou falava antes do jogo, eles tinham essa certeza de que eu ia fazer gols. Na verdade, a maioria das vezes ele tinha certeza porque eu fiz várias vezes mais de um gol. Então, dava certo. Tem a história, cara, essa do Carlos Alberto, pra mim, é uma das mais interessantes. Do futebol. Ele fala o seguinte, o Romário... É, na verdade, é o seguinte, a gente jogava no Fluminense, essa, a gente jogava no Fluminense e eu não ia jogar esse jogo. Se eu não me engano, era Fla-Flu? Eu não sei o adversário agora, não lembro. Não ia jogar, não ia jogar, acabei não indo concentrar e não sei o que aconteceu. Resolvi jogar e tinha ido, eu não tinha jogado futebol ali, eu tinha ido pra praia, entendeu? Tinha mergulhado, voltado e tal e acabei indo pro Maracanã. E ao chegar no Maracanã, a galera já tinha meio que aquecido, eu cheguei meio atrasado e eu realmente tava limpando essa porra da areia e acabei jogando. Eu me lembro que o moleque, o Marcelo, que ia a princípio jogar, tinha convidado a família e toda pra ver o jogo no Maracanã, a primeira estreia dele e tal. Foi uma decepção pra família dele e acabei entrando, jogando e fazendo gol e o Fluminense foi campeão, foi só o vencedor naquele jogo. Essa história é real. Caramba. E como é que é pra você estar na praia assim, aí chega, bate a areia e não vamos jogar? Cara, pra mim era muito simples. Mas assim, a verdade tem que ser dita. A gente tá falando do futebol de 15 anos, 10 anos. É bem diferente de hoje. Hoje isso com certeza não aconteceria. Sim, sim. Não, mas não é nem pelo lado só físico, né? Tem um lado mental, né? O lado mental é como eu te falei. Pra mim, era o fator de... O simples fato de chegar ali, entrar, botar a camisa e fazer o gol. Não tinha segredo. Exatamente. Nunca teve. Impressionante. Impressionante. E tem a história do Marcelinho. Que ele tava no seu quarto na concentração. É, Marcelinho. A gente jogava no Valência. E aí o Marcelinho tava no meu... Por acaso, aquele dia, ele caiu no meu quarto e a gente gostava de jogar baralho ou dominó, nem sei se é. E tinha uma galera do Brasil comigo lá. Esse período. E a gente ficou jogando baralho até de manhã. e ele diz que puta que pariu, cara. Esse filho da puta não dormiu. Vai ser foda hoje. Vamos ter que correr pra ele. Eu acabei fazendo dois ou três gols e a gente... E a gente... Ganhou. Vem aquilo que eu te falei. São coisas que a gente fazia lá atrás que com certeza não se poderia fazer mais. Aí volta o que eu falei e vou falar sempre. era mais um jogo que eu não sabia. Eu tinha certeza que eu ia jogar e tinha certeza de que se ia... Qual era a minha certeza? Que eu ia ter oportunidade de fazer gol. E aí eu me concentrava o máximo pra fazer os gols. Você confiava nisso? Exatamente. Vou ter a chance de fazer o gol? Não importa. A bola cai no meu pé, é gol. Perfeito. Muita gente é hipócrita, né? Muita gente gosta de falar assim, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse feito aquilo, se o... Hoje em dia falam muito do Neymar, né? Ah, se o Neymar não sei o que, se o Neymar não sei o que lá. Mas ninguém sabe o que passa dentro do crack, do cara que realmente tem o dom, o talento. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, quão importante era você ficar acordado até mais tarde, às vezes não ir num treino porque estava dormindo, ou às vezes ir pra uma noite pra você conseguir ser quem você era. Olha, primeiro é o seguinte, uma coisa muito bem clara, muito, que eu quero deixar bem clara, principalmente quando eu voltei pro Brasil, é... joguei no Vasco, no Flamengo e no Fluminense. E acabei sendo o meu último jogo oficial pelo América, tipo meu pai. Nunca colocaram no papel porque eu entendia que não precisavam colocar no papel. O meu acordo com os presidentes era eu tenho dificuldade de acordar cedo. Vou treinar sempre que estiver treinando na paz da tarde. O treinador que chegar ou o treinador é bom passar isso pra eles. Se eles passavam ou não, o problema não é meu. Então é o seguinte, partindo daí. Então, às vezes que eu não treinei de manhã, eu não faltava porque eu tinha um acordo com o presidente. E é o seguinte, eu sempre gostei muito de noite, só que eu nunca bebi e nunca fumei. E graças a Deus nunca usei nenhum tipo de droga. Então, dos males o menor, né? Eu sempre dormi seis horas, oito horas no mínimo. Isso aí, o Romário não dorme. Não dorme na hora que tem que dormir. Mas dorme. E às vezes eu dormia muito mais. Então é o seguinte, isso não me incomodava. Então, eu não não deixava de jogar menos ou jogar mais não treinando aquele dia de manhã ou não indo ou indo para a noite. Aí eu vou botar nos dias de hoje. É claro que não se dá mais para fazer isso. Porque na minha geração a parte física era importante? Era. Claro que era. Mas era muito menos importante do que hoje. Entendeu? Muito menos importante do que hoje. Porque você vê, são poucos jogadores que tem aí 36 para cima que jogam em alto nível mesmo. Não é jogar para roubar. É jogar em alto nível. Pode falar dois, três aí. Então, na minha época não. Já tinha gente que jogava em alto nível mesmo acima de 35 anos, 36 anos. Então hoje a parte física não me deixaria fazer isso. Até os próprios treinamentos são diferentes daquela época. Então assim, eu vivi uma época que eu podia fazer isso e fiz dentro dos meus limites. O meu si é o contrário. O meu si é o seguinte, talvez se você não tivesse ido na noite, talvez no outro dia você não ia estar com a mente do jeito que ela tinha que estar para você ir se concentrar e fazer o gol. Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Para mim é impossível te responder porque entra o si. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, por mais que eu estivesse, que eu ia à noite, eu tinha na minha cabeça a minha responsabilidade. Eu não ia à noite um dia antes do jogo. Isso é mentira. Claro, talvez uma vez ou duas vezes tenha acontecido. Jogo domingo, eu ia à noite da sexta. Jogo no sábado, eu ia na quinta. Por mais que eu não concentrava, eu não ia para a noite. Ficar em casa. O máximo que eu ia é para o jantar. Jantar fora. Então o resto, isso aí tem muita conversa. Claro que tiveram algumas vezes, pouquíssimas vezes na minha vida que eu saí de uma noite antes do jogo, aconteceu. Mas eu posso te dizer de cada dez, era uma. Legal você falar isso porque justamente a ideia da nossa plataforma é dar o espaço para o atleta falar isso, porque em outros lugares jogam muita coisa na tua conta. É como o sexo. O sexo para mim sempre fez bem para caralho. Eu transava dia de jogo. Entendeu? Eu era casado na época, então eu não tinha problema com isso. Às vezes eu acordava com o tesão e transava com a minha mulher. ia para o jogo. Como eu não concentrava, eu fazia isso. E nunca me atrapalhou em nada. Só ajudava? Para caralho. Mentalmente, então eu ficava bem tranquilo, leve. Por isso que era tão fácil fazer. Também, também tem essa relação. O que te dá medo? Cachorro. Tenho medo do filha da puta de cachorro. de cachorro. Eu, quando era moleque, 13 anos, morava, minha avó morava na favela do Jacarezinho. E sempre que eu subia lá, tinha primos, a casa era sempre cheia. Prende o cachorro, prende. Uma bela, uma vez, eu gritei, minha avó já era um pouquinho surdinha, pode vir. quando eu abri a porra da porta, dois vira-lata e um piquinês me avançaram. Tinha treze anos, naquela época a gente tomava uma injeção na barriga. Quarenta. Cara, eu tenho um pavor de cachorro. Respeito, não tenho nada de violência, de maldade, só que eu tenho um pavor, um medo, filha da puta de cachorro. Esse é meu medo. Desde aquela idade. É. Incrível, né? É isso. O cara não tinha medo de nada. E detalhe, quanto menor, mais medo eu tenho. Ou seja, um chihuahua, puta que pariu, me arrebenta. Incrível. Tem alguma coisa aqui que não falamos que talvez você gostaria de falar? Foi tudo falado. Perfeito. Gostei. Maneiro. Parabéns. Obrigado, viu? Prazer enorme. Vamos só fazer uma só. Essa tu não esperava, medo de cachorro, né? Porra!